Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do Aprendendo com Fátima. Hoje nós vamos estar fazendo mais um artesanato junto, né? E eu vou fazer uma xicrinha de potinho de molho de tomate. Eu achei esse potinho de molho de tomate, gente, achei ele tão bonitinho. Ele é rosinha, ó. A primeira vez que eu vi do rosinha. Aí eu comprei, eu vou estar usando esse, a tampinha. E esse aqui é aquele potinho de molho de tomate mais diferente. Aí eu fui e pintei todo ele com esse negócio aqui, né, gente? Ó. Corretor, né? Eu pintei ele todinho com o corretor, deixei secar, pintei só por fora, né? A tampinha também eu pintei, ó, por dentro eu não pintei, tá vermelhinha. Esse aqui é aquele mais quadradinho diferente. E agora a gente vai estar dando início. Vou fazer duas xicrinhas junto com você. A gente vai estar começando no rosinha. Vamos estar dando início nesse rosinha aqui, né? E agora esse aqui, a gente vai fazer ele bem simplesinho. E também, gente, eu tinha uma correinha de chinela, né, de uma chinelinha que era minha. Aí eu peguei a correinha que não usava mais, cortei duas partezinhas, ó. Ela é até de coraçãozinho, ó. Pra mim tá fazendo as asinhas da xícara. Mas se você não quiser assim, você pode pegar um pedacinho de litro descartável. Você pode usar papelão, você pode usar aquela massinha, né? A massinha bisturi, né? Pra você tá fazendo as asinhas. Aqui eu peguei as correinhas da chinela e fiz, né? Vou fazer uma pra cada. Agora esse aqui a gente vai fazer a carinha dele. Eu vou colar os olhinhos, né? Que eu já comprei o olhinho pronto no... O pacotinho de olhinho. Aí a gente vai tá colando o olhinho, né? Mas se você não quiser comprar o olhinho assim pronto, você pode tá fazendo até mesmo em casa com papel. Ou mesmo você pintando, né? Com canetinha, com canetão. Né? Da forma que você quiser. Aí você... Vou colar aqui os olhinhos. Vai ser bem simplesinho essa, viu gente? Mas fica uma gracinha. Você pode tá fazendo vazinho também pra você plantar suculenta. Até mesmo pra você tá decorando. Fica bem lindinho. É bem simplesinho, mas vai ficar bem bonitinho, né? Agora aqui eu vou tá colando a boquinha. Aqui, ó. A boquinha também eu já comprei ela prontinha, né? Vou colocar aqui o pouquinho onde eu vou colar ela. Essa cola é tipo aquela cola quente. Ela fica soltando aqueles fiapinhos, né? E você vai trabalhando e tirando, né? Aqui agora eu vou dar uma apoiadinha aqui pra boquinha ficar coladinha, né? Essa cola ela demora um pouquinho pra secar. Mas não tem o problema que vai ficar bem... Aí gente, aqui eu colhei o olhinho e a boquinha. Agora eu vou pegar esse corretivo aqui de olho pra gente tá fazendo, né? Os cílios dele. É simplesinho, facinho, mas vai ficar bem bonito, né? Agora eu vou fazer três risquinhos aqui do lado. Fazer do outro. Vou fazer os três risquinhos aqui pra gente continuar, né? Aí, tá vendo? O narizinho já é pregado com a boquinha, que é o rostinho. Olha pra você ver tanto que fica bonitinho e delicado, né? Bem delicadinho. Agora a gente vai trabalhar na asinha dela, né? Agora a gente vai dar o início na asinha. É bem bonitinho também, ó gente, ó. Perfeitinha, né? Agora que você vai colar aqui do lado, né? Eu vou pegar. Essa eu vou tá colocando assim, né? Vou passar a cola aqui do lado, né? Vai ficar o formato de uma xicrinha. Pra você tá enfeitando ou fazer jarrinho de flor. Fica uma lindezinha, né gente? E conto com vocês, né? Que vocês fiquem até o final. Que vocês sempre tá tirando um tempinho do dia de vocês. Pra tá me dando uma forcinha, né? Pra que o meu canal venha chegar a meta que o YouTube pede. E também eu tinha o canal Cozinhando com Amor. Que lá é de receita. Ele, eu tinha, já era monetizada lá. E eu perdi a monetização. Tinha desistido. Tinha uns quatro meses que eu tinha desistido. Agora eu voltei. Ontem eu comecei a postar vídeo novamente. Conto com vocês lá. Lá eu faço só receita. Faço e simples. Aqui ó, gente. Aqui eu colhei a alcinha dela. Olha pra vocês verem que perfeição. Como que fica maravilhosa. Aqui agora. Eu vou colar ela aqui na tampinha dela, né? E pra colar aqui na tampinha. Eu vou tá usando a Super Bones. Que é mais resistente. Cola melhor, né? Aqui eu vou colar aqui. Passar a Super Bones aqui. E vou colocar ela aqui. Gente, fica perfeito pra você decorar a casa, né? Agora eu vou dar uma seguradinha aqui pra ela tá colando. E olha pra você ver, gente. Que coisinha delicada. Maravilhosa, né? Eu gosto delas assim, mais simplesinha. Eu só acho que eu colo ela mais pra trás um pouquinho. De viazinha até mais assim, né gente? Mas ficou lindinho, perfeitinho demais, né? Olha que gracinha, né? E agora a gente vai trabalhar na outra. Olha pra vocês aí como que ficou maravilhosinha a minha xicrinha, né? Eu posso tá usando pra plantar a plantinha, mas eu vou tá colocando isso em cima da geladeira. Fica maravilhosa, né? Agora eu vou fazer a outra. E gente, essa aqui eu vou começar pela alcinha, né? Eu vou... Essa aqui eu vou tá colando nela com super bondes. Por causa dessa pintura que eu fiz, aí fica melhor. Aí eu vou começar colando a asinha nela, né? Vou passar aqui, do mesmo processo que eu fiz no outro, eu vou tá fazendo nesse. Você faz assim e vem e cola a posição assim, virando. Aí você segura um pouquinho pra vir pregar, né? Aí agora aqui eu vou passar um pouquinho aqui. Da mesma forma que eu fiz, só que ao invés de ser dobrado, eu vou colocar ele aberto assim, ó. Na forma de uma asa de uma xícara mesmo, tá dando pra vocês ver legal? Essa é dobrada pra dentro e essa é pra fora. Aí como que é, ó. Uma é pra dentro e uma é pra fora. Essa eu vou fazer de miçanga vermelha. Eu já tinha que colocar até um pouquinho aqui pra ver se ficaria legal, né? Agora eu vou tá colocando miçanga em volta dela toda. Olha que lindinha que ficou, que vai ficar, né? Vou cortando as miçanguinhas e vou pregando, né? De quatro em quatro. Eu vou tá colando. Fica bem legalzinho. Aí eu já coloquei aquele partezinho pra tá mostrando, pra ver se ficaria bonitinho, né? E ficou legal. Aí eu vou dar o acabamento nela em volta toda assim. Quando eu chegar lá no final, eu volto mostrando continuação pra vocês. Vocês que é escrito no Aprendendo com Fátima, escreve, né? Você que não é escrita, escreve. Você que é escrito, curte, compartilha, comenta, né? E eu já agradeço todos vocês, Deus de já. E vou ir até o final e já volto com vocês. Gente, aqui eu colei toda em volta dela. Olha pra vocês verem. Aqui tá a alcinha. Agora eu vou cortar as miçanguinhas, porque eu comprei elas assim, né? A correntinha assim. Aí eu vou cortar de uma em uma pra mim tá arrumando espalhada aqui, né, gente? Ó. Eu vou tá colocando encher ela todinha de uma separadinha assim. Quer ver? Deixa eu colocar uma aqui pra me mostrar pra vocês. Aí eu vou pregar na xicrinha todinha assim, ó. Não que não muito pertinho. Vou dar um espaço assim pra que venha preencher mais rápido, né? O que vocês acham? Que fica bonitinho assim ou ficaria bonitinho só com a trenzinha em cima? Aí, gente, aqui eu coloquei a miçanguinha toda em volta dele. Eu pensei em passar uma carreira aqui até lá no final, mas eu acho melhor assim. Eu gosto de coisa mais delicada, não muito papagaiada, né, gente? E agora a gente vai tá colocando ela aqui na base, né? Vou passar aqui a cola. Super bons. Pra gente colocar a nossa xicrinha aqui na base e pra finalizar o nosso vídeo. Deixe nos comentários se você gostou, você deixa nos comentários, né? Se você é inscrito no canal, comenta, compartilha, né? Acho que eu vou passar mais um pouquinho, que essa aqui ela é maiorzinha, né, gente? Pra que venha ficar bem resistente. Eu gosto dos meus trabalhos que não venham desmanchar, né? Aí eu vou dar uma empurradinha assim pra colar. E vou segurar aqui um pouquinho e já volto com vocês pra gente finalizar o vídeo. Você que é inscrito, gente, deixe no comentário se vocês gostou. Compartilha, comenta, né? Agora aqui já colou, já tô coladinha, ela cola rápido bastante, né? E pra gente finalizar o vídeo. Deixe nos comentários qual de vocês que vocês mais gostou, né? Vou deixar aqui, né, dar uma secadinha pra gente finalizar o vídeo. Gente, eu terminei, coloquei aqui no armário pra gente estar finalizando o vídeo. Ora pra vocês verem como ficou bonitinha, né? Agora o vídeo de hoje era esse. Quero agradecer a todos vocês que é inscrito no canal Aprendendo com Fátima. E quero deixar um beijão no coração de cada um, que todos vocês fiquem com Deus. E até amanhã, assim, se o Senhor permitir. E fui! E até amanhã, assim, se o Senhor tem um beijão no coração de cada um, que todos vocês gostam do vídeo.